Oi, pessoal! Aqui é a professora Simone Eleutério, e hoje eu vou trabalhar com vocês esse crópede em crochê. Mas, antes de começar a aula, eu vou convidar você pra se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, e se você gostar da aula, aproveite pra compartilhar o vídeo com seus amigos e deixar o like. Agora, vamos conferir a lista de materiais e dar início. Para trabalhar a peça, eu vou usar o fio Monalisa da Círculo e o fio Neon Verão, também da Círculo. Agulha para crochê número 4. Eu deixo a numeração pra vocês aí na tela, e vocês podem também substituir a cor pela cor desejada, combinando os fios, ou mesmo substituindo os fios que eu tô usando, pois aqui eu tenho, com os dois fios juntos, eu vou trabalhar com o cabo de cada fio, eu tenho o tex aproximado de 550. Então, por exemplo, eu poderia substituir aqui pelo barroco 4, ficando com o tex bem aproximado. Inicio o crópede fazendo um cordão com 97 correntinhas, trabalhando com os dois fios, um cabo do fio Monalisa Neon e um cabo do Verão Neon. Agora, eu pulo uma, duas, três, quatro correntinhas. Três pro ponto e uma correntinha que eu pulo, que eu vou voltar trabalhando com o ponto cruzado. Então, pulei as quatro, na quinta correntinha, faço um ponto alto. Laçada na agulha, eu vou voltar na quarta correntinha, que é a correntinha onde eu pulei pra cruzar o ponto. Agora, eu sempre vou fazer os pontos cruzados pulando uma corrente de base, venho na próxima, faço um ponto alto. Volto na que eu havia pulado e cruzo o ponto fazendo um ponto alto. Novamente, pulo uma correntinha de base, na próxima, um ponto alto. Volto naquela correntinha que eu havia pulado e faço um ponto alto. Tenho mais um ponto cruzado. E dessa forma, eu trabalho por toda a carreira. Pulo uma correntinha de base, faço um ponto alto e depois volto naquela que eu havia pulado fazendo mais um ponto alto. Os dois pontos altos completam um cruzado. Eu trabalho dessa forma até chegar ao final da carreira, onde eu vou finalizar a carreira com um ponto alto, que fica como ponto de borda. Sempre vou iniciar as carreiras fazendo três correntinhas e finalizar fazendo um ponto alto. Chegando no finalzinho da carreira, eu tenho a última correntinha, onde eu faço um ponto alto. Fiquei com um ponto de borda no início, ponto de borda no final. Agora, eu viro o meu trabalho, faço as três correntinhas que eu conto como ponto de borda... E vou fazer um ponto alto antes do primeiro cruzado, bem nesse espaço entre um e outro. E depois eu volto e faço um ponto alto depois do cruzado. Então, volto no espaço anterior ao cruzado. Então, olha só, fica cruzado sobre cruzado. Novamente, eu tenho o próximo cruzado, um espaço antes eu venho e faço um ponto alto. Eu não pego sobre o ponto, e sim no espaço, tanto antes quanto depois. Então, aqui eu volto, espaço anterior ao cruzado, e faço o meu ponto alto. E olha só, já tenho aqui as camadas se formando. Agora, eu vou trabalhar dessa forma por toda a base. Cruzado sobre cruzado, as três correntinhas que ficam como ponto de borda no início, e o ponto alto lá no final da carreira, como eu fiz na carreira anterior. E dessa forma eu trabalho até completar 14 carreiras no total. Prontinho, já finalizei toda a base. E agora, depois disso, eu já vou começar a parte do acabamento, que eu faço da seguinte forma. Eu vou descer a lateral, passar a parte de baixo, subir na outra lateral, e contornar a parte de cima, já fazendo as alças. Pra isso, eu faço o seguinte. Vou começar a descer a lateral, faço aqui uma correntinha, passo o fio na carreira, no ponto lateralmente, faço dois pontos baixos. Próxima carreira, dois pontos baixos. Novamente, próxima carreira, dois pontos baixos. Ou seja, dois pontos baixos por carreira, até chegar aqui na parte de baixo. Desci toda a lateral, e quando eu chego aqui na parte de baixo, eu já fiz os dois pontos. Agora, eu faço duas correntinhas pra vincar bem o canto, deixar ele bem marcado. Faço um ponto que corresponde aqui a um dos pontos altos, e mais um ponto que corresponde à correntinha que pulamos. Então, olha só, eu tenho o canto bem certinho. Depois, em cada espaço, entre os pontos cruzados, eu faço dois pontos baixos. E venho trabalhando. Espaço, dois pontos baixos. Próximo espaço, dois pontos baixos. Até chegar lá no próximo canto. Já trabalhei toda a parte de baixo, até chegar no canto, e já subi a lateral, da mesma forma que eu desci, fazendo os pontos baixos lateralmente. Agora, que eu já estou com essa parte pronta, o nivelamento, eu vou pra base na parte de cima, pra fazer também o acabamento e as alças. Prontinho, já subi a lateral, e vim aqui na parte de cima, fazendo os pontos baixos de acabamento. Na parte central, vocês observam que eu tenho dois marcadores, porque eu separei aqui 16 cruzados de um lado, 16 cruzados do outro, e 15 cruzados na parte central. Esses dois marcadores, em cima dos dois cruzados aqui, são os marcadores que vão delimitar onde eu subo a minha alça. Então, aqui, depois que eu cheguei no primeiro dos dois marcadores, eu já posso tirar esse marcador, porque aqui mesmo eu vou subir a correntinha. Então, eu venho e começo a trabalhar as correntinhas, até completar 200 correntinhas no total. Depois de trabalhar as 200 correntinhas, eu pulo a primeira, a segunda, e a partir da terceira, eu volto trabalhando em pontos baixíssimos. Fazendo um ponto baixíssimo pra cada correntinha de base. Assim, a alça já fica prontinha, a hora que eu chegar novamente lá na base. Busco a laçada e passo por dentro, só pontos baixíssimos por toda a extensão da alça. Depois que eu finalizar essa parte, chegando novamente aqui na base, eu trabalho os pontos baixos até chegar no marcador. Chegando no marcador, mais uma vez, faço 200 correntinhas, volto trabalhando depois em pontos baixíssimos e chego até o final da carreira. Quando eu chegar aqui no final da carreira, já daremos continuidade, onde eu vou descer novamente essa parte, pra vir na parte de baixo do crópede, fazendo o biquinho de acabamento. Depois de trabalhar as duas alças, continuei trabalhando até chegar aqui no cantinho, onde eu fecho com pontos, com ponto baixíssimo. Aqui eu vou descer trabalhando até chegar lá na parte de baixo do crópede, ou seja, trabalhando toda a lateral, fazendo um ponto baixíssimo pra cada ponto de base. Chegando lá na parte de baixo, depois de percorrer em pontos baixíssimos, eu vou fazer o biquinho de acabamento. Já desci a lateral e aqui na parte de baixo, bem aqui, onde eu tenho esse primeiro espaço, ó, vou até fazer mais um baixíssimo pra virar aqui no cantinho. Então, vou contar como o primeiro espaço, eu trabalho o primeiro barradinho. Então, trabalho um ponto alto, dois, no mesmo espaço ali, ó, bem em cima do espaço, sobre o ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Fiz cinco pontos altos juntos bem no primeiro espaço, olhando lá na carreira anterior. Agora, no próximo espaço, eu prendo um ponto baixo. Já venho lá no próximo espaço e faço cinco pontos altos. Dois, três, quatro e cinco. Depois disso, já venho no próximo espaço, no ponto baixo que eu tenho bem em cima do espaço, faço um ponto baixo. Próximo espaço, eu faço o biquinho de acabamento. Cinco pontos altos juntos no mesmo ponto. Então, ele fica bem delicado, o acabamento fica bonito, e eu trabalho até chegar aqui nesse próximo cantinho. Chegando aqui, eu vou fazer o acabamento subindo com pontos baixíssimos até chegar aqui na parte de cima, e depois só fica faltando trançar as alças na parte de trás, deixando o cropped montado e fazer o acabamento das pontinhas. Finalizei o biquinho de acabamento, deixei o fiozinho no final pra arrematar aqui, depois que eu terminei a carreira dos baixíssimos, eu fiz o biquinho vindo até o final, e depois ainda subi com os baixíssimos até lá o final da lateral. Pra arrematar, eu faço o seguinte, eu puxo esse fiozinho aqui pra trás, como eu estou trabalhando com o fio duplo, eu vou separar aqui pra dar dois nozinhos. Se eu estiver trabalhando com um fio só, eu abro os cabinhos do fio pra separar em duas partes e dar os dois nozinhos. E agora, eu vou passando por dentro das laçadinhas do ponto, pra que fique bem arrematado e bem escondidinho. Caso você queira, é uma coisa que eu uso bastante, é que quando eu vou cortar aqui o fio, depois que eu passei, já dei os nozinhos, né, e passei por dentro de várias laçadinhas aqui, mais ou menos, dois, três centímetros, eu corto e pingo um pinguinho de cola pano. Dessa forma, eu vou arrematar todas as pontinhas. Já vou tirar o marcador aqui também, da parte onde eu fiz as alças, e depois que eu arrematar as pontinhas, eu só venho pra montagem do cordão, passando pelo pescoço e depois sendo colocado na parte de trás. Já terminei de arrematar as pontinhas, virei aqui, ó, o lado avesso de frente pra mim. E olha só. Agora, é só passar aqui as alças cruzando. Aqui pode ser ao seu gosto, eu posso passar ela reta, eu posso passar ela cruzada desde o pescoço. E aqui, você também pode trançar na parte de trás ao seu gosto. Ah, eu quero trançar mais vezes, eu quero um laço maior, você que escolhe. Aqui eu transei, e agora eu repito o mesmo pra ficar bem parecido do outro lado. Seguindo aqui, mais ou menos, a mesma distância. Claro que depois a pessoa que vai usar, ela pode escolher a forma que ela mais gosta pra trançar aqui na parte de trás. Olha só, agora é só dar o lacinho, amarrar aqui, e prontinho, ó. Já temos a peça finalizada. Parte da frente, aqui eu fiz cruzadinho, né? Então, ele vai ver dessa forma lá, cruzando na parte de trás da peça, e aqui as duas alças saindo uma de cada lado. Então, gente, agora a peça realmente já está finalizada. Você pode usar a peça, tanto com o sutiã tomara que caia, ou colocar o forro aqui, caso você queira. Eu aproveito pra deixar aí na descrição do vídeo, o link de como colocar forro em peças de crochê. Então, fica aí, ao seu gosto, ao gosto da cliente também, a pessoa que vai usar o cropped. Eu espero muito que vocês tenham gostado da aula, e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau!